MÚSICA 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 A Deus no céu no mundo existe uma explicação Cantamos com alegria Que Deus traga nossa proteção Aos amigos aqui presentes Peço do fundo do coração Os embaixadores que estão sentados Logo, logo, será a canção Ao amigo dos candinos Olha aqui o meu grande abraço Um Deus nas alturas É tudo o que eu sei e faço Pedindo a Jesus Cristo Que possa abençoar As que da vida estão hoje Pedindo Que essa festa nunca possa mais acabar Pedindo pra Deus do céu Que abençoasse homem e mulher Abençoasse quem está sentado Até aqueles que estão vendo de pé Pedindo a Jesus Cristo Que chega a Deus Que chega a Deus a arrepiar Ô Pai maravilhoso Por favor Põe a barata da minha boca pra mim Vamos fazer a despedida pra vocês agora Vamos fazer a despedida pra vocês agora gente Pai maravilhoso 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 Obrigado Vai pela fama que bateu Vai pela fama que bateu Vai pela fama que bateu Se você se confundeja Guarda no seu coração Vai pela fama que bateu Você se confundeja Agora vai pela fama que bateu Vai pela fama que bateu Caralho Que bateu Amém. 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 Enquanto Deus me der uma rima de primeira e chegar pra me assistir essa gente hospitaleira, com saúde do meu nosso eu não encerro a carreira. E como nós não podemos dar em cada um um abraço, vou pedir ao Pai Eterno que abençoe a esse espaço e me dedicar bastante pra rimar sem embaraço. O migrante não é doido, pequeno não é pedaço, o rio não perde a força, sambista não perde o passe, pingusto não perde o bode, fumante não perde o mar. E pra esse povo não perder da poesia tão fácil, vocês batem uma salva de palmas para todos os paraços? Eeeeeee, Bernardo! Viva! Parabéns à companhia de reis, Santos Reis e Julião, que é uma belíssima apresentação. Muito obrigado pela presença de vocês, também por apresentarem ainda mais a nossa festa, o terceiro encontro do Polingista. Vamo chegar ali no ponto pra tirar uma foto. Vamo lá! Vamo lá! Tchau! Tchau! Tchau!